Dizem que preparação é tudo, e isso vale para relacionamentos também. Hoje você vai aprender 3 dicas sobre como se preparar para um encontro, especialmente se for o primeiro encontro. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, fã do meu canal, o Davi Dias aqui. Mais uma vez, se você não me conhece, sou especialista de relacionamentos, com mais um vídeo que eu boto todo dia, botando para quebrar com o código masculino. E só lembrando que se você ainda não está inscrito no canal, não espera um sinal milagroso. Não, clica aqui no botão e se inscreve, todo dia tem vídeo novo, assim você me ajuda a crescer. E por falar em ajudar, se você tiver uma dúvida, você pode mandar para o meu e-mail contato arroba escoladerrelacionamentos.com.br, pelo Instagram aqui em cima, está aqui, aqui, beleza? Ou na descrição do vídeo, também você vai encontrar lá, ou simplesmente comenta aqui no vídeo. Eu frequentemente faço vídeos com as dúvidas da audiência, e isso é como uma consultoria é graça para você, se você tiver qualquer tipo de dúvida, e não se preocupe, beleza? Porque é tudo no anonimato, você não vai aparecer aqui. Então, beleza. A mídia e os programas de TV, eles às vezes fazem a gente pensar que pessoas solteiras estão namorando o tempo todo, não fazem? A verdade é que a maioria das pessoas solteiras, ou não sai, ou vai em encontros com muita frequência, sabe? Não vai tanto. E aí pode ser assustador e preocupante quando eles têm essa experiência do encontro. É mais ou menos como se você estivesse há meses sem treinar, e amanhã você tem que disputar uma final de Copa do Mundo. Dá medo, né? Pois é. Então, meu objetivo hoje é te trazer as 3 melhores coisas que a gente pode fazer para se preparar para o encontro. São elas, basicamente, resumidamente, planejar o dia seguinte, se concentrar no que é certo, e parar de se agarrar a todas as suas oportunidades. Eu vou explicar cada uma delas em mais detalhes, mas só para o pessoal ficar querendo saber o resumo, é esse. Então, talvez a gente tenha sido apresentado por um amigo, sabe? Talvez vocês tenham se conhecido online, ou talvez vocês tenham encontrado alguém brevemente em algum lugar, e aí esse seja o primeiro encontro oficial de vocês. Um amigo de amigo, não interessa. O que você faz agora? Como é que você faz para se preparar para esse encontro? A resposta óbvia é, poxa, eu vou pensar nas melhores roupas, eu vou botar maquiagem, eu vou ter uma aparência ideal para o encontro, mas como é que você dá para o encontro a melhor chance de sucesso? Será que é assim? Certamente já aconteceu com você ou com suas amigas, talvez, amigas, né? De você ser apresentado por algum amigo, tá? Que era um amigo em comum, e aí marcar um encontro. E aí que, poxa, o encontro em si foi nada bem, você encontrou o cara, achou que ele era bom, aí começou a mandar mensagem no dia seguinte, aí mais tarde descobriu que ele estava achando isso um pouco intenso demais, e aí em retrospectiva, foi demais, né? Eu também já soube de casos, inclusive de clientes, que eram de pessoas que ficaram super empolgados com o próximo encontro, e começaram a projetar o futuro, imaginando como que ele seria, como que ele vai ser, e aí como que eles iam agir, e aí depois, né, se sentindo decepcionadas e chateadas porque o encontro deles não se encaixava perfeitamente nessa lista que eles criaram na cabeça deles. Leia-se, tá? Criou-se uma expectativa de um nível de fantasia digno de filme da Disney, e aí, a não ser que o cara fosse um roteirista de Hollywood, ou alguém famoso tentando te impressionar, as expectativas que foram criadas arruinaram tudo, sabe? Saber o que fazer no encontro, e o que evitar fazer, é muito importante. Mas o que acontece? Existem coisas que a gente pode fazer antes e depois, que não apenas vão ajudar a evitar os desastres, que eu acabei de falar, mas na verdade vão aumentar, e muito, as suas chances de sucesso. E é isso que eu quero falar. São as três coisas que a gente pode fazer, né? Como eu falei no começo, são o plano para o dia seguinte, se concentrar no que é certo, e três é parar de agarrar todas as oportunidades. Como assim, Davi? Como assim? Calma, vou te explicar um por um, e em detalhes. Primeiro, o plano para o dia seguinte. O que é isso? Parece meio estranho, né? Meio esquisito. O que é isso? Eu quero dizer o seguinte. Naturalmente, um evento importante da semana, como um primeiro encontro, por exemplo, vai chamar a nossa atenção e vai ter o nosso foco, mas eu acho que planejar alguma coisa para o dia seguinte é tão importante quanto. Esse dia, ele deve envolver uma coisa que você adora fazer, praticar um esporte, ir para um museu, encontrar bons amigos, assistir um filme, seja lá o que for. Eu digo isso porque vai ajudar e dar uma boa perspectiva, uma boa impressão, não importa o resultado do encontro. Por exemplo, se isso tudo der errado, fazer uma coisa que a gente ama no dia seguinte não vai afetar demais a nossa autoconfiança, a gente vai ficar feliz. Isso permite que a gente mantenha uma boa perspectiva e perceba que não é o fim do mundo. Também nos permite fazer uma coisa boa depois de alguma coisa ruim ter acontecido. Beleza? Como alternativa, se o encontro correu bem, isso permite a gente criar algum espaço. E olha, é muito importante. Então, em vez da gente se empolgar, enviar mensagens, enxurrada de texto e pular rápido demais, sem saber, sabe, da outra pessoa, se a outra pessoa realmente sente o que a gente está sentindo, a gente vai ter uma distração que vai permitir a gente não apressar as coisas e ficar intenso rápido demais. Quem tem algo interessante para fazer não tem tempo para ficar obcecada depois de um encontro. E isso é atraente demais no final das contas. Planejar alguma coisa para o dia seguinte, isso ajuda a te proteger. e nos vai dar tempo para refletir. Quer mais uma vantagem? É o seguinte, é que você, além de ter um assunto extra para o encontro, você também vai comunicar para ele que você tem uma vida interessante que vai muito além dessa versão sua que está lá sendo apresentada para o carinha. Beleza? Naquele específico momento você vai ter algo para falar depois. E como eu já falei, isso é atraente. Isso te empodera. Dois, se concentrar no que é certo. O que é isso, Davi? É o seguinte, antes da gente sair, a gente pode naturalmente começar a imaginar como que a outra pessoa é. Como é que ela vai agir? Como é que é o senso de humor dela? O que ela gosta de fazer? Esse tipo de coisa. A gente pode muito facilmente chegar com uma lista mental na nossa cabeça. E aí a gente, caraca, meu Deus, o cara é perfeito, né? E aí em seguida, a gente toma uma decisão com base no quanto, assim, quantos quadradinhos dessa lista a gente marcou. Então pensa numa lista de compras mesmo, sabe? Com aqueles quadradinhos do lado. Ah, tem que levar chocolate, leite, então. E aí quando você compra alguma coisa, você marca uma quadradinha. Comprei chocolate, comprei leite. E é isso. Com os homens é igual. Você vai lá. Ah, ele tem bom humor, ele é legal. Então, agora eu sempre digo que a gente precisa pensar nos nossos valores e no que é realmente importante pra gente. E pensar no tipo de pessoa em que a gente quer investir e crescer junto. Mas eu também digo que ninguém é perfeito, todo mundo tem erro, todo mundo tem problema. Ninguém vai marcar todos os critérios. Então, em vez de focar no que está errado, onde eles falham, se concentra no que está certo. Se concentra em onde você está conectada com ele, onde vocês estão juntos, onde vocês se entendem. Naturalmente, existem pessoas que a gente namora, onde a gente percebe que não tem suficiente coisa em comum, ou elas podem dizer uma coisa, ou dar uma bola fora e um grande alarme toca. Isso pode acontecer e é compreensível. Mas ao focar no que é realmente importante pra gente, em como você se conecta com isso, você pode permitir que uma centelha romântica cresça, sabe? Em vez de tentar forçar ela por meio de uma lista. A terceira coisa é a seguinte, é parar de desagarrar a todas as oportunidades. Se você marcou um encontro com alguém, para de marcar encontros com as outras pessoas e se comprometa com o que está na sua frente. Pelo menos por aquele momento, sabe? Porque eu acho que... Assim, é importante. E por que eu acho que isso é uma boa ideia? Porque eu acredito que se comprometer com o relacionamento que está na nossa frente, significa que ele tem mais chances de funcionar e vai promover melhores princípios de relacionamento, independentemente de como esse encontro específico funcionar ou não. Então, ao invés de marcar 15 encontros para a semana, marca um. Vai nesse, foca nesse. É melhor entrar no encontro procurando maneiras de se conectar com outra pessoa e parar de pensar nas outras pessoas de que a gente gosta e de organizar outros encontros, sabe? Isso pode dar à pessoa que está na nossa frente respeito, atenção, foco, além de dar ao relacionamento a melhor cheiro de sucesso possível. Eu fui para um encontro uma vez que a pessoa sentava na minha frente e estava no Tinder. Gente, meu Deus! E no final a mulher falou assim, cara, eu estou apaixonado por você. E aí eu falei, sério, você estava marcando outro encontro. Pé na bunda e pau pra frente. Concluindo, imagina se a gente parasse a tratar os encontros como uma coisa para se temer, temendo, e ao invés disso a gente se focasse nas melhores maneiras de se preparar para isso. Imagina aí para o encontro em que você se concentra um no outro, sabe? Onde vocês têm as melhores chances de se conectar e foram capazes, sabe? De manter uma perspectiva saudável, não importa como. A melhor maneira de tentar fazer isso é lembrar, planejar o dia seguinte, concentrar no que é certo e parar de agarrar todas as oportunidades. Vive o momento. E agora que você já sabe se preparar para o encontro, se você quiser saber mais sobre como se comportar e os próximos passos para ter as melhores chances de sucesso, eu não posso deixar de recomendar o mapa, que é o método da atração perfeito para você, beleza? Esses vídeos aqui são uma pequena palinha, uma pequena palinha do que eu ensino no mapa, então se você gostou, dá uma olhada lá. Meu muito obrigado de hoje vai para a Juliana Santos, que disse que o vídeo deu até calor nela, calma Juliana. Também vai para a Neide Alves, para a Luciene Zambrinati, que disse que estava fazendo tudo errado, então está na hora de botar em prática a coisa certa para fazer, né, Lucilene? E de novo, muito obrigado para vocês, assim, da minha audiência, que me assistem aqui todo dia, que curtem, então se você gostou do vídeo, por favor, curte aí, isso vai ajudar pra caramba, ajuda a mostrar o YouTube que o vídeo é bom. E eu vou encerrar por aqui, dizendo que, poxa, muito obrigado por ter ficado até aqui, eu estou pensando em montar um canal focado especialmente em sexo, em coisas que são tabus e que normalmente as pessoas têm muito medo de falar ou de perguntar, então assim, vai ser um canal especificamente para lidar com assuntos voltados a sexo, tá, sexualidade, sexo, o ato em si, coisas que a gente pode fazer, mas o que acontece, esse é um assunto extremamente delicado para o YouTube, então, se eu não tiver muita gente já no canal querendo isso, eu vou estar falando para 3, 4 pessoas aí, não vale a pena para mim, porque meu tempo hoje é muito precioso, eu separo, eu deixo de atender pessoas, sabe, no físico, para atender vocês aqui do YouTube e da internet, então, se vocês querem saber de sexo, pelo menos como as minhas clientes físicas gostam de saber, eu preciso que vocês participem, tá, eu preciso que você, pelo menos, faça uma coisa por mim, que é colocar aqui nos comentários a palavra sexo, S-E-X-O, beleza? Isso vai me mostrar que você está querendo saber mais de sexo e eu vou criar um canal especialmente para isso, se a gente atingir mil curtidas nesse vídeo, mil curtidas nesse vídeo e mil pessoas comentando sexo, beleza? Então, tudo que você precisa fazer e me ajudar é só digitar sexo e clicar em curtida. Se em 200 mil pessoas que me seguem e 1 milhão de pessoas que eu chego todos os meses, se não tiver mil que dizem que querem, eu acho que não vai valer a pena montar o canal. Então, eu conto com a sua ajuda, seja para me ajudar a divulgar isso, para chegar em gente que esteja interessada, seja você só curtindo ou escrevendo sexo, e aí, se tiver gente suficiente, eu vou criar o canal só para vocês, para falar desses tabus no mesmo estilo da escola de relacionamento, beleza? Beijo grande, não esquece de dar uma olhada no mapa aqui embaixo, e não esquece de comentar sexo se você quer um canal só para falar de tabu e de... com o Davizinho aqui. Beijo e até amanhã.